E vem conferir a crítica do filme Uma Ideia de Você. E chegou no Prime Video o filme Uma Ideia de Você. Filme esse que é de romance baseado numa fanfic do Harry Styles. Filme esse que tem como protagonista o Nicolas Galadziel e também a Annie Hatchway. Annie Hatchway que eu sou muito fã, acho uma atriz muito boa. Aqui ela demonstra isso mais uma vez, o quão ela é boa em gêneros diferentes. E mais infelizmente ela não tem tanto espaço em Hollywood como ela deveria ter. Porque apesar de ela ser uma grande atriz, você vê que ela não aparece em tantos projetos assim. Já o Nicolas Galadziel é um ator muito jovem, mas que eu ainda acho que tem muito a evoluir. Ele faz muitos filmes de romance, já assisti uns quatro filmes dele de romance. E você consegue perceber que ele pode melhorar, ele pode evoluir, ele tem um certo carisma. Mas ele ainda tem que evoluir muito. Bom, pra quem não sabe sobre o que é o filme Uma Ideia de Você, ele é baseado numa história de uma mãe que vai levar a filha em um show de uma banda que ela era muito fã quando era adolescente. Chegando lá, ela acaba se encontrando com esse cantor e a partir daí eles vão ter vários encontros, vão viver um romance. A mãe da jovem junto com o cantor famoso da banda. Quando eu vi a premissa desse filme, eu pensei que tinha dois lados que a narrativa poderia levar à história, que são os lados mais comuns. O primeiro lado seria, obviamente, discutir a idade dos dois. Como uma mãe que está chegando nos 40 anos vai namorar um menino de 20 e poucos. Como seria a sociedade discutindo um pouco sobre isso? Porque os filmes de romance normalmente levam muito pra esse lado. E o filme, infelizmente, tenta colocar isso numa parte, mas muito rápida. A primeira parte do filme, quando eles começam a ter um pouco desse relacionamento, eles tentam discutir um pouco essa ideia da idade, da diferença de idade, e como aquilo afeta na sociedade, nas pessoas em volta deles julgando isso. Mas eu acho que o roteiro, ele não consegue trabalhar isso bem de forma nenhuma. Nessa primeira parte que eles discutem isso, você vê que o filme precisava de mais tempo pra conseguir mostrar um pouco mais dessa discussão. Pra mostrar isso, você deixaria o casal muito separado. E eles queriam deixar o casal muito junto. Então a discussão, ela é mal apresentada, mal discutida e mal desenvolvida ao longo do filme. Porque quando começa essa discussão, é bem na hora que ela começa a ter os videoclipes dele, depois que eles praticamente ficam pela primeira vez. E qual é o grande problema dessa sequência? Você vê que era uma discussão super interessante, que poderia realmente dar um algo a mais, um elemento a mais pro filme, e que simplesmente é jogado de lado. Depois que o filme termina praticamente a sua primeira metade, eles vão pra segunda discussão, que eu acho que seria super interessante eles discutir. Que seria o conceito de uma pessoa muito famosa, namorando uma pessoa que não é famosa, uma pessoa do anonimato. Como que as redes sociais, como que as pessoas em volta deles também vão discutir isso. E isso já foi discutido em vários filmes. Inclusive, um dos meus romances preferidos, discute exatamente essa ideia da pessoa famosa, relacionando com uma pessoa que não é famosa. Que é o filme Um Lugar Chamado North in Rio. Esse filme discute exatamente isso, de uma maneira perfeita, um lugar chamado North in Rio. Discutiu muito bem, e como apresenta a diferença de vida de cada um, como eles são de mundos diferentes, e como aquilo tem que ser desenvolvido ali. E o filme consegue desenvolver perfeitamente lá. Aqui isso não acontece. Isso também é apresentado muito rápido, isso também não é bem desenvolvido, e não é bem argumentado da discussão ao longo do filme. Ou seja, você tem duas discussões super interessantes, você tenta mostrar as duas dentro do filme, mas nenhuma é bem apresentada. Nenhuma é bem desenvolvida. Nenhuma deixa a história com algo a mais. Sem contar que quando você acaba assistindo o filme, realmente você entende por que ele foi feito por uma fanfic de uma adolescente na época. Porque alguns cenários, algumas ideias, e alguns lugares que colocam os dois juntos, você vê que o problema não é nem ser forçado ou não, até porque ele tá falando de um filme de romance, e tem essa parte da forçação. O problema é como é escrito. É de uma forma boba. Você vê que são até grandes atores bons, na verdade, em certo ponto, que tem algumas falas que são bobas na boca daqueles personagens. Você vê que, tudo bem, a fanfic foi baseada, mas deviam ter pensado um pouco melhor em algumas situações que vão colocar algumas das pessoas, alguns dos protagonistas que estão ali. Outra coisa que eu senti bastante falta do filme, saindo um pouco da narrativa, que eu já mostrei que não funcionou pra mim, seria um pouco do elenco de apoio. Quando o filme começou a apresentar cada personagem que ia ter nele, eu achei que ele teria um papel importante na história pra discutir um pouco desses assuntos que eu mencionei. Como, por exemplo, a banda discutir o principal cantor dela estar namorando alguém que é mais velha ou alguém que não é famosa, ou, por exemplo, como aquilo afeta a banda como um todo. E são discussões que a banda poderia ter. Não tem. Não tem porque, realmente, eles jogam ele de lado. Quando chega na personagem da Anne Hathaway, você poderia discutir a relação dela mais com o marido, mais com a filha, que também são pontos importantes de relacionamentos passados que poderiam afetar o relacionamento atual dela. Mas o filme também não consegue trabalhar. Não consegue trabalhar de maneira nenhum os personagens secundários, os personagens de apoio pra engrandecer a história, engrandecer as discussões, engrandecer principalmente o casal principal. Casal principal esse, que tem uma atriz fantástica e consegue dar química perfeita pro casal, que é a Anne Hathaway. A Anne Hathaway é tão incrível e ela é tão boa que as melhores cenas são delas. Tanto em atuação, como até quando ela tá atuando com as falas, como sem a fala. Quando você vê que ela só está no cenário, você vê que ela consegue elevar a cena como um todo. Mostrando timidez em alguns momentos, mostrando insegurança em alguns momentos e mostrando a total felicidade que ela tem. A Anne Hathaway é realmente muito boa e ela mostra isso aqui. Só que já que o Nicolas Gladiel é muito abaixo dela na atuação, apesar de ele não ser ruim, você vê que aí acaba afetando um pouco a química deles. Porque as cenas acabam ficando em alguns momentos um pouco sem química como um todo. Eles têm uma química, mas não tão forte como poderia ser. E aí também entra um pouco a direção. A direção do filme não é a melhor do mundo. Ela usa bem os clichês do gênero e consegue colocar isso bastante no filme pra gente conseguir se localizar no que tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que em alguns pontos ela poderia ser um pouco melhor pra deixar os atores mais à vontade em cena. Tem uma cena que é a grande discussão de casal entre a personagem da Anne Hatchaway com o personagem do Lucas Gladiel. E essa cena, ela tem tantos cortes ao mesmo tempo que você não sente o impacto da cena. Eles constroem bem a cena, dão as falas certas na boca da atriz que precisava falar aquelas coisas, mas quando vai se destacar, você vê que a direção afeta um pouco. No fim, ele é um filme de romance que ele consegue repetir alguns clichês de uma forma interessante. Você vê que tem uma música ou outra que funciona bem. Você tem uma atriz principal muito boa, mas você vê que o filme como um todo ele não funciona nem como um filme de romance. Se você for assistir um filme de romance só por ser um romance, você consegue perceber que existem tantos filmes desse gênero que são melhores que esse, que esse não vale a pena. É um filme que em questão de narrativa não funciona tão bem, as discussões não são bem trabalhadas, com um casal principal que não tem uma super química como poderia ter e um elenco de apoio que é praticamente descartado. É um potencial desperdiçado considerando a atriz principal que você tem em mão. No fim, é aquele romance que eu não acho bom e que eu acho que ao longo do tempo vai ser completamente esquecido e algum dia alguém vai falar realmente existe aquele filme que ninguém mais lembra porque ele realmente pra muitos vai ser esquecido e pra mim ele é só um filme ruim de romance. Concluindo, uma ideia de você é aquele filme que só não vai ganhar uma nota super baixa porque não tem como criar uma expectativa super alta num filme que é baseado numa fanfic e obviamente colocar uma nota super baixa seria só se se tivesse uma expectativa pro filme e não é isso que eu tinha aqui. Eu achei que poderia pelo menos ser um filme divertido de romance algo que não aconteceu que você desperdiça bons potenciais de história e bons atores que estão ali. É um filme ruim e que eu acredito que ao longo do tempo vai ser esquecido pelas pessoas e por mim vai ser um filme que eu espero nunca mais ver. Por isso que eu fecho o filme Uma ideia de você com uma nota 3,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal e se inscreva pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de uma ideia de você que nota se daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.